Música Sou Paulo Cavalcante, sou delegado para a Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional do Estado da Paraíba. Estou aqui representando as instituições de ensino superior do Estado, foi dentro dessa categoria que eu me enquadrei. Eu participei das discussões estaduais, da discussão macro-regional em Salvador e estou muito satisfeito com o nível dos debates que estão acontecendo aqui na Conferência Nacional. Os palestrantes são de altíssimo nível, trazendo informações extremamente relevantes, inclusive é uma pena que a gente não deveria passar até mais tempo. Poderiam ser duas semanas para que a gente tivesse tempo de absorver todas as informações e poder contribuir de forma mais efetiva. Mas do jeito que está, eu estou achando fantástico. Parabéns. Teve alguma palestra, algum debate específico que o senhor destacaria? Algum tema específico? Mais de um evento está acontecendo em paralelo. Então, hoje tem as palestras internacionais, estão trazendo informações extremamente ricas de políticas de desenvolvimento regional que estão sendo implementadas em outras regiões do globo e que servem como referência, embora a gente tenha sempre que se preocupar com a nossa realidade e construir a política que seja aderente às nossas condições no Brasil e em nossas regiões, mas conhecer a experiência internacional enriquece bastante o debate. E teria alguma experiência em específico que o senhor já está pensando em levar para a sua região? Olha, eu faço parte da Universidade Federal da Paraíba, atuo como pesquisador nessa área e outros similares. E uma coisa em particular que eu estou achando muito interessante é o formato que o seminário está sendo organizado, que é a conferência. A estrutura de participação, de democratização é muito interessante e eu, como atuei na área de planejamento na Universidade, estou levando essa experiência também para lá.